Vermais volta uma hora 45 minutos, 23 graus neste momento. Atenção, Caçador, Chapecó e Concórdia. Está chegando aqui na nossa região o fã de cinema. O festival comemora 15 anos e percorre outras 10 cidades aqui pelo estado. Quem vai nos trazer o roteiro e a programação é o repórter Felipe Croix. Boa tarde, Felipe. Já estava com saudade do Vermais, é? Depois que você invadiu o estúdio aqui na quinta-feira? Pois então, já estava com saudade, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Vermais. Pois é, tem programação aí aqui no Oeste, programação cultural. Hoje, quarta-feira, dia 12 e também na quinta, dia 13, para essas três cidades que você falou. Quem tem interesse aí em assistir um filme, filmes que foram premiados no último Fã, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, podem vir conferir para a gente saber mais detalhes ou conversar com o diretor de produção do Fã, o Tiago Santos. Tiago, seja muito bem-vindo ao Vermais. Tiago, que filmes que o pessoal vai poder assistir e conferir aqui nessas três cidades do Grande Oeste? Boa tarde. Boa tarde. São filmes premiados na última sessão, a 22ª edição do festival, que foi em 2019, 18, desculpa. Tem programação, são três programas diferentes, um programa direto para infanto-juvenil de 10 anos, classificação indicativa, uma programação livre e uma outra programação com debates sociais. A questão dos debates é uma novidade desse ano, porque a organização do festival vai estar presente em cada cidade da exibição. Até o dia de 28, um representante do festival estará nessas cidades. Hoje estamos aqui em Chapecó, amanhã estarámos em Concórdia e na quinta-feira em Caçador. Tá certo, Tiago, muito obrigado pelas informações. Todo mundo está convidado a vir assistir, é claro, participar dessa discussão, desse debate sobre o filme, né? Vou conversar também aqui com a Deise, que é técnica de cultura aqui do Sesc. Deise, quais os horários e como o pessoal pode fazer para participar? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós teremos sessões hoje, amanhã, dia 12 e dia 13, sempre às 14 horas da tarde. A gente está realizando agendamentos também. Hoje à noite nós temos uma sessão extra, às 19h30, então o pessoal que quiser prestigiar e participar. O Sesc, como co-realizador dessa circulação em diversas cidades, acredita muito na importância e na valorização do audiovisual. O Chapecó se caracteriza como um polo de produção audiovisual, né? Então, eu convido a todos para participarem, para prestigiarem. Essa que é uma oportunidade de poder fruir esses filmes, talvez única, né? Porque são filmes que não estão em outros circuitos comerciais ou em outras salas de cinema. É liberado a todo o público, é só vir aqui, pegar o ingresso e assistir na hora. Exatamente, todo o público está convidado. Chegam uns minutinhos antes, né? Mas pode chegar que a gente está aguardando vocês. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Bem, você que quer aproveitar essa oportunidade de assistir esses filmes, você pode também conferir toda a programação no site fãdetodos.com.br ou também no site do Sesc. Fábio, é com você no estúdio e está convidada para vir assistir hoje à noite também, viu? Certo, obrigada, Filipe. Feito o convite, tem Caçador e Concórdia também, né? No site que o Filipe colocou ali na tela. Daqui a pouco lá no nosso Instagram, arrobavermaisoestsc. Tem...